Eu sou um cara muito tranquilo, óbvio que quando começa o jogo você participa, em alguns momentos acontecem faltas que não foram marcadas e é normal que você cobre, até porque eu preciso de alguma forma participar ali e estar ajudando, principalmente numa pressão que a gente tinha contra o Inter, o juiz vim me dar o cartão amarelo era algo necessário para me dar uma segurada ali, tem coisas que fazem parte e a gente sabe porque está fazendo também, porque foi um grande jogo, toda a pressão e você precisa estar participando de alguma forma em alguns momentos.